Olá meus amores, tudo bem com vocês lindezas? Então está começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog para vocês, estou gravando um vlog, vou mostrar para vocês a minha rotina hoje é domingo, agora são 11 horas em ponto, eu estou indo agora na loja van trocar uma capa de colchão que eu comprei de solteiro, sendo que eu preciso de casal, vou lá trocar e vou mostrar para vocês um pouco do meu domingo, vamos ver se eu vou emendar aí qualquer coisa, vamos ver no final do vídeo como é que vai ficar tudo isso aqui. Tá bom? Você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos para me acompanhar. Olha meus que lindos esses liquidificadores, então vou trocar, vou pegar um liquidificador vermelho. Olá meus amores, continuando o vlog, agora eu vou lavar essa louca. Vou lavar essa loucinha aqui meninas, olha só. E vou limpar a cozinha, dar uma organizada aqui na casa e vocês continuem aí me acompanhando, tá bom? Vamos lá, lavar a louça aqui comigo. Eu vou lavar a louça e vocês vão me ver lavando a louça, né? Deixa eu pegar aqui o tripé. E simbora lá. Vou colocar feijão também para cozinhar. Já deixei ele de molho. Vou colocar já na panela de pressão para cozinhar ele. Na outra eu vou colocar mandioca. E eu acho que vou fazer um refogadinho com essas mandioquinhas aqui que elas já estão estragando, senão eu vou perder elas. Então simbora lá. Tchau. 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 Já lavei toda a louça. Tomei aqui a pia. Agora vou colocar esse feijão para cozinhar. E tem essa mandioquinha aqui também para não descascar, senão eu vou perder ela. Já está aqui a outra. Agora vou colocar para pegar pressão para cozinhar. Aí vou colocar o meu feijão também pra cozinhar. A CIDADE NO BRASIL Já coloquei no fogo aqui pra cozinhar. Agora eu vou colocar a vufa na máquina pra bater. Aproveitar que sai um sol, porque esses dias aqui tá chovendo muito. E aí quando sai sol a gente tem que aproveitar pra lavar, né gente? Então vamos lá. Pra vocês da maciante que eu tô usando, eu tô usando esse pé aqui. Tô gostando muito dele. Eu costumava usar o do Comfort e o Omo. Só que eu não fui mais no mercado grande, no atacadão, fazer compra lá. Eu tô fazendo aqui perto de casa mesmo e eu peguei desses aqui, ó. Esse sabão em pobre, dá brilhante. E esses amaciantes. E eu tô gostando. Parou agora a chuva, o sol. Limpou, foi mais o céu agora, ó. Por isso que eu liguei a máquina. Daí agora eu vou limpar aqui a sala. Vou tirar o tapete, passar a vassoura aqui no chão e passar um paninho. E dar uma limpada ali no home pra tirar todo o pozinho que tá nele. Porque já tem dia que eu não limpo, só passo o espanadorzinho. E hoje eu vou limpar ele, tá bom? E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí